Fala galera, aqui é o Montocor, mais um vídeo de Last Day. Galerinha, galerinha, estamos aqui novamente aqui na parte do evento. Fiz aí tal evento também na conta do zero, mas eu gravei só algumas partes, na conta principal eu gravei ela toda. E foi um excelente evento, além de muito da hora de fazer, prazeroso e divertido. Ele tem muitos prêmios, tá? A gente ganhou muitos prêmios, alguns que eu já guardei, né? Que a gente pegou nessas caixas aqui, né? Inclusive aí uma transmissão do tanque à TV, um reanimador, entre outros muito top, que agora a gente não tem como decorar tudo. E estes daqui, tá? E eu vim falar que já peguei, né? E eu vim fazer uma conclusão, tá? E mostrar aqui a gavetinha lá, que eu esqueci o nome, da prateleira que a gente vai colocar, tá? Entre esses prêmios, tá? A gente tem aqui, né? Muitos prêmios da hora. Temos os cachorros categoria 3, né? Que depois eu vou lá na minha base falar sobre eles aqui. A ração aqui de cachorros, que não muda muita coisa, né? Pontos de temporada, né? Granada, temos aqui a modificação de arma, né? Temos as próprias armas aqui, né? Carteira azul, que é sensacional, tá? Carteira azul e muito, muito top mesmo, né? Temos aqui o barra de cobre, né? O traje, que eu estava doido a pegar traje nessa conta, porque a gente enjoa do visual normal da roupa, então, é bom. Então, a gente já tem outro traje aqui. Temos aí o próprio, é... Qual que tem o molotof? Que, por enquanto, eu vou guardar. Na conta principal, eu usei e mostrei, né? A barra de aço, motor, né? Óleo de arma, modificar arma. Novamente, cachorro. Biscoito pro cachorro. E quando o cachorro amigo de verdade, que vai com você, cansa, você usa um biscoito, ele volta a morder, né? Armadura de SWAT, muito top. Temos o visual de moto, muito da hora, né? Polímero de carbono, muito top, galera. Mina, ó. Essa arma aqui, que a gente consegue uma aqui e uma nas caixas, então, a gente fica com duas aí, né? Basicamente, a melhor armadura atualmente no jogo. Scar, a melhor arma do jogo, né? Modificação do drone, né? Quem ainda não tem, mas tá aí. Filtro de ar, principalmente controlador de voo, né? Que a gente precisa de invadir os quatro cintas do laboratório pra pegar dois e aqui a gente já tá com os dois. É como se a gente tivesse aqui ganhando tanto de arma, armadura e itens de cura que a gente gastaria pra invadir lá, mas não estamos invadindo, né? Temos aqui a caixa com divisórias que eu vou mostrar pra vocês, né? A barra de titânio que temos em visual de mochila, né? E uma mochila tática, muito top, né? Então, aqui, galera, são prêmios aí sensacionais, né? Fora os itens que a gente ganhou nas caixinhas ali, fora os itens que a gente ganhou no fazer o evento em si, né? O ferro velho congelado. Então, este evento, galera, foi simplesmente incrível, divertido e com muitos prêmios top, né? Temos aqui, ó, o... Arena. 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 Ah, galera, essa Arena não vai fazer não, ó. E eu achei que a Leia vinha, e eu tava começando hoje, mas ela tá acabando hoje. Ah, galera, tá doido, tá doido. Vai tá de boa. Aí fica aí pra próxima vez, essa vez a gente não vai fazer ela não, tá? Mantimentos... Colecionador... Tá, a casa do Matabrava não tá ali. Tá ok. Então a gente vai pôr essa caixa com divisórias aqui, né? Que é um dos armazéns que a gente pega no jogo, né? E ela foi de uma temporada pra trás aí, que a gente só pega quando volta. E ela raramente volta, e dessa vez voltou, né? Então é bom aí, né? Mas se nem deram, a gente vai colocar ela. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Então, galera, eu dei um erro na gravação aqui, e era pra me mostrar eu colocando ela, e não mostrei, tá? Mas o que acontece? Deixa eu ver aqui, ó. Onde que tem? Cadê? Onde que é? Aqui? Ó, proteção, conforto, armazém, tá? Tá aqui debaixo da minha física. Tem os baús normais, tem a estande de livre que eu tenho, e os outros aqui que eu não tenho, é... Nessa conta. Na conta principal eu tenho todos, tá? Com os armazéns. Geralmente, quando você coloca, ele vê os itens que cabem, né? Então, logicamente, esses itens cabem todos. Eu não lembro se a caixa com divisória cabe um outro tipo de itens, tá? Mas recomendo que você teste, vai pegando os itens que tem na sua base, e se eu couber aqui, ele vai aceitar, né? Eu não lembro agora se é 200 ou 300 que cabem nela. Algumas prateleiras cabem 300 e algumas 200, tá? Deixa eu pegar esse daqui, ó. Só pra eu ver lá. Aí você vai diminuir, né? Espaço, né? Então vai ter, igual essa aqui, essa aqui que cabem esses itens. Aí tem essa aqui que vai caber esses, né? E vai ter as outras que cabem outros. Essa cabe 330, né? Diferente, né? Diferente. E vamos abrir aqui também os projetos. Ah, antes de eu abrir os projetos aqui, ó. Deixa eu só ver os cachorros aqui, ó. Mostrar pra vocês como que estão meus dogzinhos, galera. O ruim desses dois cachorros categoria 3 é porque a gente não tem outro dessa raça. Então a gente não precisa cruzar eles, né? Então, ó. É cadena de questão. Aí isso tem que crescer, ó. Isso tem que ser como pra crescer aqui, ó. Né? Então pra crescer. Então só se tiver outros dois, essa categoria. Se não tiver, você não precisa cruzar eles pra vir categoria 4, né? Aí é sacanagem. Toma aqui, ó. Ó, vou abrir. Não vou clicar ainda pra ver se eu tenho, ó. Ó. Abrir, 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 abrir. Essa aqui. Tenho, 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 tenho. Ó, essa aqui é nova. E essa aqui, logicamente, essa é nova, né? Quando você clica em cima, galera, ali embaixo já é escrito usar. Ela é nova. Se usar tiver apagada, é porque a gente já tem ela. E se não consegue usar, é porque você já tem. Então tem que guardar pra trocá-la com especialista, né? Você troca e fica de boa, de boa, né? Vou deixar aqui. Ó, já tem até essa outra aqui, né? Já ficamos aí com trocá-la depois pra gente conseguir mais modificações, né? Os outros prêmios que a gente ganhou, galera, eu vou deixar aqui, tá? Quando eu precisar, eu pego, né? Quando eu precisar, eu venho aqui e tiro e levo embora, né? Então estamos aí, ó. Aí, isso aqui a gente já tira, ó. Essas lâmpadas aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Esse aqui também pode tirar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que é isso. Acho que é isso. Então, fiquei devendo fazer esse vídeo aí pra mostrar pra vocês aí a divisória aí, né? E segue, ó. Pantizão. Deixa nos comentários se você conseguiu finalizar o evento. Se não conseguiu, ainda tá aí tempo. Vai lá. Muito obrigado. Eu sou o Balto. Te vejo no próximo. Peraí! Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca! Então peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, Kaoi é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro. Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Então baixe na descrição. Tchau, tchau.